olá pessoal tô aqui ó com esse balde aqui isso aqui é estromo de galinha eu tava limpando aqui as bairros dos indigantes tem uma coisa aqui que eu acho que vou dar até uma idéia pra vocês é bom todo mundo sabe que o estrume de galinha é rico em amônia né rico em amônia galinha tá querendo pôr ali ó lá dentro da caixa e que forma nitrato né muito rico muito serve muito para para a adubação das árvores né nas plantações ali ó plantou ali agora mamão na verdade ao redor da casa todinha aqui da cerca a gente plantou mamão aí ali tem um alface um cebolinha um negócio e aqui no chão da gente aqui tem ou tem muita galinha tem muito muitas fezes né então assim é milho tá caro tudo está caro então vale a pena você a gente fazer pegar o adubo de galinha para vender né só que não é só não é só pegar o adubo e vender a gente tem que processar o adubo aí eu vou colocar pegar aquele balde vou colocar num canto longe do sol certo longe do sol é vai ter que todo dia dá uma mexida né porque o acesso da galinha pode ver aqui ó olha como eu tenho aqui ó as vezes deixa eu ver aqui pronto não sei se vai pegar aqui o foco está desfocando mas você vê que tem essas pedrinhas duras aqui ó né essas pedrinhas duras aqui ó cheio de pedrinhas duras e não é assim que a gente vende né a gente tem que processar colocar num numa área esperar por 60, 90 dias pra poder ficar só aquele pozinho tipo uma areia aí você ensaca e pode vender aí na sua região né pra ajudar a comprar um saco de milho um saco de ração pras suas aves né eu tô dando essa ideia né pra ajudar aí ajudar aí os criadores porque tá pesado né as coisas só aumentam, aumentam, aumentam e cada dia fica mais difícil a gente comprar a ração dos animais né então fica essa dica aí pra vocês eu vou arranjar um local pra depositar aquele balde né é importante também você umedecer diariamente remexer o estrumo isso ali é só um balde que eu tirei mas se eu for fazer mesmo o serviço todo aqui que eu não tenho tempo fiz agora aí eu junto bem mais sabe bom essa é a dica que eu dou pra vocês vocês façam aí né pra ajudar a vocês criadores também de aves que gostam aí valeu um abraço fique com Deus e até a próxima